Então a pessoa, assim que ela comprou uma vez de mim, ela já passa a confiar mais. Eu passo a criar um relacionamento mais de longo prazo. É como se fosse um relacionamento com uma menina, sabe? Você não vai chegar alguma pessoa numa balada e já vai pedir a menina em casamento. Você primeiro vai trocar a ideia, pegar o telefone da pessoa, ter uma troca de valores, dar pra jantar, depois você namora e só depois você casa. O casamento na venda como um todo é o mesmo princípio da venda principal. Ele só vem depois que a pessoa, ela confia em você e ela está disposta a te recomendar e te defender para as outras pessoas. Só que o maior problema aqui, o desafio que eu vejo, principalmente em dropshippers, é que eles colocam em primeiro lugar o lucro ao invés da qualidade. E eles vivem no looping. Bloqueios, ficar mudando de loja o tempo inteiro, é quatro, cinco, seis lojas ao invés de criar categorias dentro de uma marca, sabe? E é o looping. E não tem problema, sabe? O único problema é que a gente foi doutrinado e ensinado por profissionais que na grande realidade não sabem muito o que estão fazendo. Não seguem um modelo claro, um plano eficiente nos próximos cinco, dez anos do negócio. Eles têm uma visão temporal de três meses, seis meses, sabe? Mas enfim, o produto de front-end do Brasil como um todo ainda dá lucro. O que acontece é que nos Estados Unidos, que tem um CPM três, quatro vezes maior do que aqui, eles não conseguem ter lucro. Ele funciona só com uma porta de entrada e eles começam a ganhar lucro no segundo, terceiro opção. Aqui você tem lucro ainda. Ainda. Nos Estados Unidos você permite quarenta dólares, trinta dólares, aqui, nem sei quanto deve ser doceiro, quinze, vinte reais, por aí, né? Em certos nichos mais baratos, mais caros, enfim. Aqui está muito barato ainda. Então, além de você conseguir ganhar dinheiro com front-end no Brasil, você já consegue estar um step na frente de todas as outras pessoas. Porque na grande realidade, na minha opinião, a maior parcela das pessoas que conversam, elas não sabem o que elas estão fazendo. Elas são simplesmente vendedores de vitrinho, sabe? Eles sabem vender produtos na internet, mas não sabem criar um negócio previsível, um negócio seguro, um negócio de forma lucrativa e que dure por anos. Eles conseguem vender. E é isso, sabe? Então, o que acontece aqui? Antes, oitenta mil, gasto em anúncios, ticket médio quarenta e nove, noventa, mil vendas, faturamento de quarenta e nove mil e novecentos, o resultado negativo de trinta mil e cem. Nó, fodeu. Pelo simples fato de eu entender o meu cliente de forma profunda, resolver os próximos problemas deles em um fluxo de compra de cinco minutos, eu aumentei o meu ticket médio, mantendo o meu gasto em anúncios, mantive o meu...